Meus amigos, deixa eu explicar uma coisa para vocês do Salmo 85, versículo 1. Aqui nesse Salmo, o salmista fala, abençoaste, Senhor, a tua terra. Fizeste regressar os cativos de Jacó. Quando Deus fez você vir para a igreja, ou está fazendo agora você entender, Ele já abençoou a terra dEle, a igreja, com a bênção que você vai precisar. Ali você vai ter tudo de Deus. Então seja fiel, seja sempre na casa do Senhor. Consagre-se para entender o que Ele está falando e você vai ver que Deus já trabalhou de antemão para receber você na casa dEle, para ser uma verdadeira bênção em nome de Jesus. Veja essa pessoa que foi abençoada. É um tendão que eu tenho aqui, que o médico disse que ele redentou. E eu não podia levantar os braços. Até que altura você levantava? Ah, pouco, né? Pouco. Agora? Agora? Glória a Deus. Agora eu quero orar com você, Pai. Eu una a minha fé com a fé de todas essas pessoas que estão orando. Algumas em grande desespero, mas eu uso o nome de Jesus para libertá-los. Em o nome do Senhor Jesus, receba a bênção da igreja. E você que é um regresso do cativeiro, tenha certeza, Deus está lhe libertando agora. Confie e sai de cabeça erguida em nome de Jesus. Vamos lá. O Senhor Jesus, recebo e sai de cabeça erguida em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado.